E aí, gurizada! Aqui é o Vagabre, usando mais um vídeo pra vocês! E hoje, mano, eu selecionei o treino do Cronovie, mano, olha que tem no link que eu tô usando com a Fá Console. Olha que maravilha! Eu botei Bubble, Draco, né? Óbvio que os itens que eu nunca botei na minha vida, mas ficou da hora, mano. E eu selecionei o treino do Cronovie, mano, já separei aqui esse Angle Shots, beleza? Eu vou tá fazendo 100% desse treino, mano. E ele também tá nessa aba aqui do browser, tá aqui embaixo, aqui, ó, mano. Aqui, se você quiser baixar, enfim, o código vai tá na descrição, Mas ele também tá nessa abinha, caso você queira achar ele mais facilmente, mano. São sete fases, vou tentar fazer de primeira. Vamos fazer um testezinho agora? Eu não vou tentar, eu vou fazer 100% desse treino. Agora eu vou só fazer um testezinho aqui, ver como é que eu me saio aqui fazendo esse treino. Já errei de primeira. Esse treino eu já fiz uma vez, então eu tô tentando fazer 100% dele, né? Só deixa eu fazer o testezinho aqui. E tô errando tudo, mano, aparentemente eu nunca vou fazer essa parada aqui. É difícil até. Aí, foi. Não parece tão difícil, mas é difícil, mano. Deixa eu ver isso. É meio sem ângulo. É, por isso, o nome do treino é Angle Shot. Seria tipo o chute sem ângulo, digamos assim. Né, então... Deixa eu ver como é que vai ser, hein? Não. Ah, não. Dunquezinho não vale. Dunquezinho não vale, né? Tem que ser chute. Tipo assim, mas eu errei. Aí eu errei. E eu continuo errando, mano. Travessão e linha. Assim que eu gosto. Agora foi, né? Beleza. Fizemos aqui, né? Por enquanto, nenhum de primeira, mas depois eu vou estar buscando 100%. E sério, é difícil fazer 100% em qualquer treino, mano. Qualquer. Eu fiz aquele do Squish um tempinho. Eu demorei bastante pra fazer, mano. O que eu fiz agora? Isso é louco, mano. Tô chutando mal, hein? Nossa. Chutei lá da arquibancada. Aí. Esse treino não parece ser tão difícil assim. É mais tranquilo, mas pra fazer 100%, meu amigo, eu vou sofrer. Tenho certeza que eu vou sofrer. Certeza. Aí foi? Foi de primeira, mano. De primeira esse aqui é a bola. Bateu na parede, pegando os rebotes. Foi da hora, hein, esse gol, mano? Deixa eu ver. Dunquezinho! Nossa, esse meu octane tá muito lindo, vou te falar, hein? Vou te falar. Gol? Não. Trave e fora. Trave e fora, né, mano? Aí. Beleza, beleza. Isso aqui era de boa até. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é só o testezinho inicial, né, mano? Pra ver como é que eu me saio. Vou ver a bola. Caraca aqui, gente. Ah, não dá pra deixar aqui, cara. Tá. Tem que ir antes dela bater no chão. Mas tem que chutar um pouco melhor aqui. Meu Deus. Meu Deus. Acho que a formiga não pegou ali. Acertei. Vamos lá. Só vamos, mano. Só vamos. Esse estilo de vídeo fazer 100% eu acho legal, mano. Se você quiser deixar um training pra eu fazer 100%, pode deixar, mano. Foi? Que? Nossa, mano. Acabou na linha. Aí, agora foi. O tempo acabou exatamente na linha, mano. Mas um milésimo já entrava. Beleza, mano. Completamos aqui o treino. Fiz o testezinho aqui de primeira. Acertei uma de primeira só. Um de sete, né? Então, mano. Agora você tá fazendo 100% aqui. Vamos ver quanto tempo demora. Acho que eu vou sofrer, mas só bora. Aparentemente nem do primeiro chute eu consigo, mano. Esse aqui acho que é o mais difícil que tem, na moralzinha. Ah, tá louco. Definitivamente. Aê. Esse aqui acho que é o mais difícil, mano. Dá sete. Sete fazezinhas. Aí, foi. Foi. Nossa, mano. Acertamos o primeiro, já acertamos o segundo. Agora vamos acertar o terceiro. Nossa. Fazer sete aqui já de cara. Ah, cara. É sério? Aê. Vamos lá. Vamos lá pra terceiro. Não passamos da terceira até agora. Vamos passar, mano. É difícil ir na primeira fase. Não sei. Foi. Não, não, não. Que mentira. Aê. Aê. Tô falando. Ué. Essa aqui é a mais difícil. A segunda acho que é a mais de boa, talvez. Eu achei que ia quicar em cima da linha. Como que essa bola não quicou? Sinceramente. Eu jurava que ia quicar lá. Nossa, mano. Foi no limite do limite. Foi no... Ah, e eu faço essa merda aqui, né? Não adianta nada. Que saco. Que saco. Que saco. Aê. Aê. Eu gosto quando passa da primeira porque eu já sei que a segunda eu vou passar. Essa segunda acho que é a mais de boa que tem, né? Uma das mais de boa. Aê. Beleza. Beleza. A língua. A língua fode, né, mano? Eu falo da fase e eu quase erro. Vou pra terceira agora. Foi. Foi, mano. Isso aí. É isso que eu tô falando. Vamos pra... Nossa, mano. Agora eu embalei. Embalei. Embalei no sistema. Essa aqui eu fiz de primeira lá antes. Mano. Eu só me decepciono comigo, cara. Ah, o que que eu fiz, mano? Ah, eu não entendo. Eu fiz de primeira antes lá. E agora eu cago, mano. Como é que pode, mano? Pelo menos eu acertei essa aqui de prima, cara. Essa é a primeira que eu geralmente empaco. Ah, peguei o dunk. Tá, vai. Vou continuar. Vou continuar só pra ver no que vai dar. Né, o dunkzinho. Tipo, eu não sei se conta, né? Mas tá valendo. Vou deixar assim. Nice, mano. Nossa, vamos pra quarta de novo. Nossa, seguida, seguida, mano. Agora eu embalei total. Vamos lá. Espero que cava, hein? Tum! Não. Não pro chão, não, vagabundo. Ah, sofri. Sofri. Quase que não entro. Ah, vai no dunk mesmo. Vai no dunk. Essa segunda fase tá me ensinando com rádio, galera, mano. É fácil e aí quando eu erro eu já fico puto, mano. Aí, mano. Aí, vamos lá. Quarta. Ainda não passei da quarta. Vamos lá, vamos lá. Foi uma pauladinha, hein? Bate. Deixa que cai. Tum! Ah, mano. Quer saber? Quer saber? Eu vou fazer. Eu vou fazer, mano. Eu vou fazer aqui. Claro que eu não vou considerar se eu fizer a sete seguida. É só pra ver como é que eu vou me sair agora nessa... Nessas próximas fazinhas aqui. Essa tá aí de primeira, quinta. Quinta é de boa. Pode deixar aqui. Ah, não. Se eu fizer essa sétima eu vou ficar muito, muito chateado, mano. É sério. Porque não vai contar. Aí, eu errei. Eu errei. Beleza, mano. Essas últimas não são tão difíceis, mano. É só passar da terceira e da quarta ali que embala. Ah, de novo, mano? Eu não passo dessa quarta. Não é possível. Tá aqui passada a terceira fasezinha agora. Aí, foi, mano. Quarta. Chegou na miserável. Miserável. Até nem sei o que eu tô falando. Aaaaaah Aaaaaah D Aê, beleza Beleza, passamos a terceira aqui A primeira, a segunda já está no esquema O negócio agora é a terceira e a quarta A quarta Cara, eu não consigo passar Eu vou fazer aqui o meu Eu vou fazer esse golzinho Eu vou fazer de novo Estou ficando irritado com essa quarta fase Estou fazendo, já vou fazer Estou fazendo Sou muito lixo Que bucha, mano Que bucha, mano Eu juro, quando eu passar dessa quarta fase Eu vou fazer toda a seguida Não vai, cara Eu simplesmente não consigo Aí no chão, rasteirinho Achei que o tempo ia acabar ali Mas não, acabou Então eu dei boa, mano Vamos lá Não Mano, o aqui me deixa puto Muito, muito puto, mano É que a quarta fase foi a única que eu fiz de primeira Antes lá E agora eu não consigo, cara Simplesmente não dá Nice 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 Aí, beleza Passamos a terceira Vamos pra miséria agora A fucking Foi, mano Finalmente Cara, eu estou a tempo aqui tendo passado essa quarta Estou falando sério Eu simplesmente não estava conseguindo Finalmente Eu passei Dessa fase, mano Aí, aí Ó, eu estou falando Passei da quarta Agora eu vou embalar Essa quinta aqui é de boa Foi, mano Foi Nossa Agora É a última É a última É a sétima Aquela que vem rasteirinho, né Calma Só montei a calma, vagabos Quase que essa bola eu deixei pingar Só montei a calma Foi Foi, mano Eu achei Eu achei que a bola ia quicar na linha Ia acabar o tempo Eu falei Se eu passasse da quarta Eu ia ganhar E foi o que aconteceu, mano Eu estava empacado Literalmente Nas quatro primeiras, mano Porque são as mais difíceis Essas últimas são mais de boa Porra, mano Se a primeira fase Fosse na última Eu nunca ia ganhar, mano Porque a primeira Eu acho que é a mais difícil ainda Eu errei muitas na primeira Mano, enfim Finalmente completei 100% aqui Do treino do Cronov Olha o Cronov Mas tu é Tu é É maldito, hein, mano Fazer 100% é dificinho, mano Tá nessa abinha aqui também Do Browse Como eu falei No começo do vídeo Mas enfim Vou deixar aí Nos comentários Na descrição, na verdade O código desse treino Se você quiser Tentar fazer 100% Mas tem que ser no justo, né Nada de ficar roubando Fazer no justo do justo, mano Tô falando Esse treino não é tão difícil Pra mim fazer 100% É hardcore, mano Eu achei difícil Pra mim foi difícil pelo menos Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Mano Sofri aqui Sofri Fala real Sofri, mano Nossa, aquela quarta fase Eu vou ter pesadelos com ela hoje Então é isso, galera Aquele abraço, mano Se você quiser comentar um treino aí Pra eu fazer 100% Mano, comenta Não pode ser muito difícil Senão eu nunca vou conseguir, tá Então é isso, galera Aquele abraço Valeu por assistir o vídeo até aqui E a nóis Falou Tchau Obrigado.